Como eu disse pra você, um homem foi assassinado no Jardim Alvorada, é isso mesmo. Ontem à noite, pelo menos um tiro, a queima-roupa, na cabeça, a rua escura, pouco movimentada, até o momento, o que se sabe sobre esse caso? Quem é esse rapaz que foi assassinado? Ele tinha problemas, desavenças? Tinha alguma treta? Vamos ver agora na matéria do nosso querido Alfredo Neto. 21 horas e 30 minutos de domingo, homicídio registrado no Novo Oeste. Polícia Militar e Sabu são chamados. Menos de 24 horas depois desse homicídio, a Polícia Militar volta a atender outra ocorrência de morte. Dessa vez, às 21 horas e 30 minutos de segunda-feira, um homem de 44 anos foi morto com um tiro na cabeça em frente da residência em que vivia, após ser executado por um desconhecido. Ninguém viu quem era a pessoa, ninguém escutou o barulho de moto, apenas um disparo de arma de fogo. Em seguida, ao sair para fora, os vizinhos avistaram o vizinho caído na sarjeta, chamaram a Polícia Militar. A Rádio Patrulha foi até o local e constatou que a vítima já estava sem vida e preservou o local para o trabalho da perícia. Elton Costa Davi, de 44 anos, conhecido como John. Ele, que já foi segurança de eventos e de empresa particular, acabou sofrendo problemas psiquiátricos e teve que ficar afastado do trabalho. Rotineiramente, a Polícia Militar, o Sabu e o Corpo de Bombeiros eram chamados na residência de Elton por conta das crises psiquiátricas que ele tinha. Agressões contra familiares e também ameaças contra vizinhos. Agora ficou a dúvida. Quem é a pessoa que atirou contra Elton de forma traiçoeira? Para a perícia, o atirador veio caminhando pela calçada e, por trás, deu um tiro na cabeça de Elton. O tiro transfixou o crânio, atingindo a entrada do lado direito e saindo pelo lado esquerdo, próximo ao pescoço. Elton morreu instantaneamente. Não teve tempo nem de ser socorrido. As hipóteses são as mais diversas. Ou até mesmo um crime familiar. Mas todas as informações não são confirmadas pela Polícia Militar, que abriu um inquérito para investigar o que de fato aconteceu para que o John fosse assassinado em frente à sua residência. John, que foi preso alguns dias por conta de uma crise psiquiátrica e depois de agredir a própria mãe, acabou saindo do sistema prisional no último dia 28, na rua, apenas três dias. E ele acabou sendo morto em frente da casa enquanto bebia uma cerveja. E aí